Salve pessoal, vou escalar meu time para o campeonato italiano no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque No ataque será o Rafael Leão do Milan Lukaku da Roma Giroud do Milan aqui no ataque E no meio de campo de Kivaschella do Napoli Mkhitaryan da Inter de Milão Bonaventura da Fiorentina Ederson da Atalanta aqui no meio de campo E os zagueiros são Bastoni da Inter de Milão Mancini da Roma Scravini da Atalanta aqui na zaga E o goleiro será o Josep Martínez do Genoa será o goleiro E o técnico será o Simone Zag da Inter de Milão será o técnico E o capitão será o Rafael Leão do Milan será o capitão Aí meu time ficou escado assim com Josep Martínez no gol E na defesa de Bastoni, Scravini e Mancini E no meio de campo de Kivaschella Vaschella, Ederson, Bonaventura e Mkhitaryan E no ataque de Giroud, Lukaku e Rafael Leão de capitão E o técnico Simone e Zag Esse foi meu time escalado para o campeonato italiano no Premier League E aí vocês com o seu time para o campeonato italiano no Premier League? Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vêm aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixa o like É nóis, até o próximo vídeo Fui É nóis, até o próximo vídeo 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 Vamos lá.